Bom dia alunos do sexto ano, vamos resolver mais uma questão do Tirateima? Vamos lá! Essa questão é do Colégio Militar de 2018. O número natural é um número perfeito. Quando esse número é igual à soma dos seus próprios divisores positivos, excluindo-se, é claro, dentre esses divisores o próprio número, assim, por exemplo, o número 6 apresenta três divisores positivos menores que 6. São eles 1, 2 e 3. A soma desses divisores é 6. Veja, 1 mais 2 mais 3 igual a 6. Logo, 6 é um número perfeito. Dentre as alternativas abaixo, a sinália que indica é um número perfeito. Vamos lá calcular primeiramente os divisores dos números abaixo. Letra A. Os divisores de 28 são 1, 2, 4, 7 e 14. Como ele fala aqui na questão, eu preciso somar os divisores menores que o meu próprio número. Então, eu vou fazer a soma deles. 1 mais 2, mais 4, mais 7 e mais 14. Se resultar no meu número 28, significa que ele é um número perfeito. 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. 7 mais 7, 14. E 14 mais 14, 28. Então, o 28 é um número perfeito. Tente também aí no seu caderno em casa, calcular os números dos divisores de 20, fazendo a soma, dos divisores também de 30 e dos divisores de 45. Eles não são um número perfeito, pois somente o número 28 é um número perfeito. Mas calcule para você observar onde está o erro em cada uma dessas questões. Tenha um excelente dia e até a próxima.